Processos referentes à prestação de contas, concursos, pregões, cautelares e tomada de preços, entre outros, foram julgados pelo Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, nesta quarta-feira, 24 de junho. A sessão foi conduzida pelo presidente Joaquim de Castro e transmitida ao vivo pelo canal do YouTube, como acontece todas as semanas. Três advogados fizeram sustentação oral, Matheus Pavão de Souza, Anadires Rodrigues Toledo e Rodrigo Mota Nóbrega. Ao todo, o Pleno julgou 49 processos de municípios como Rubiataba, Caldas Novas e Volândia, Guapó, Perolândia, entre outros. Em pouco mais de 60 dias, o TCM já julgou cerca de 2 mil processos por videoconferência. Acompanhe tudo no YouTube e nas redes sociais. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.